Oi galera, eu estou aqui na Casa Brasil. Ontem eu não tive com vocês porque eu apaguei, eu desmaiei, eu não dormi, eu desmaiei, eu estava exaustíssima. É que eu vim do Canadá e lá são 15 horas a menos, enfim. Eu quero desejar de todo o coração muito sucesso para vocês nessas origueiras, muitas medalhas, muita energia, que vocês sejam vitoriosos e quanto mais vocês brilharem, mais nós vamos vibrar. Mas a minha pergunta é, vocês estão nervosos? Porque ator, artista, antes de entrar em cena, por mais experiência que a gente tenha, ou por melhor que a gente tenha se preparado, sempre dá um frio na barriga. Eu queria saber como vocês, mega atletas que vocês são, se vocês estão nervosos e como é que vocês se preparam emocionalmente nesse minutinho final, antes de participar, de atuar na sua atividade. Bom, o nervosismo é natural, é até uma coisa boa. Você está um pouquinho diferente do que você está normalmente. Eu acho que o importante é controlar a ansiedade, né? E eu acho que o nervosismo é uma coisa super positiva. Desde que você use ele para o bem, né? Se você não use ele para te prejudicar. Então você já ouviu o exemplo. Você já ouviu o exemplo.